No dia em que a igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Francisco seguiu a tradição iniciada por seus antecessores. Na Praça Espanha, localizada no centro de Roma, milhares de peregrinos se reuniram para, na presença de Papa Francisco, homenagear a Imaculada Conceição. O Santo Padre foi acolhido calorosamente, mas os aplausos logo deram lugar à oração. Saber que és nossa mãe e que és totalmente livre de pecado nos dá grande conforto. Saber que sobre a Senhora o mal não tem poder nos enche de esperança e de força na luta cotidiana que vivemos contra as ameaças do inimigo. Francisco invocou a materna proteção pelas famílias, por Roma, pelo mundo inteiro. Depois de rezar a ladainha e de homenagear Nossa Senhora com flores brancas e amarelas, cores da bandeira vaticana, o Bispo de Roma se aproximou do povo e cumprimentou os doentes. A canta do Papa Francisco está maravilhoso. Foi maravilhoso estar sob os pés de Nossa Senhora na presença do Papa Francisco. Eu chamo Maria de padroeira, pois ela é a padroeira do mundo. Vim aqui movida pela fé e porque é uma emoção única estar perto do Papa. Foi belíssimo venerar Maria perto dele, a um metro de distância. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado por Pio IX há exatos 160 anos. Deus não poupou Maria da pobreza de Belém, da fuga do Egito, da prova da paixão de Jesus, mas permitiu que ela fosse concebida sem pecado. Isso impressiona e nos diz muito porque o pecado nos separa de Deus e sem Ele não somos nada. E foi uma tarde toda dedicada à Nossa Senhora. Antes da oração, aqui na Praça Espanha, o Papa Francisco foi à Basílica Santa Maria Maior. Ao meio-dia, no Vaticano, na presença de 40 mil peregrinos, ele pediu que todos os cristãos digam sim a Deus e que se ofereçam ao próximo como um instrumento de acolhida, perdão e reconciliação. O mundo de hoje, por muitos aspectos, parece ruim. Maria representa justamente a beleza com a qual todos nós sonhamos.